E aí Aí galera, a galera montou Kitzão 120 cilindradas Escapamento GRS Central aqui Da Performance CCU Do nosso grande amigo Clévio TBI da 160 Relação DMT Tá aí A gente já ligou a primeira partida Tá lá no canal do Boy Tá no canal do Boy Primeira partida aqui, eu vou mostrar no meu canal agora Mas já apareceu a primeira partida lá E aí Juninho Aquela sua 150 cansada aí É que você é maguinho né mano Olha a diferença Olha o chassi Olha o nenê de nove meses que eu carrego aqui Mas não tem estrutura Mas não tem o peso né O peso, então é isso aí galera Foi tudo feito aí pelo Boy O Boyzinho cala o homem lá Bebendo água lá Olha lá Olha o Boy lá Só lá Olha lá, mandando salve lá É nóis Então é isso aí A gente acabou aqui O Boy acabou de montar Mano, ficou da hora Não deu pra trocar A embreagem Porque Já tá de noite aqui Tá em lockdown Opa, não falei nada Tá aí coronavírus Aí a gente precisa se cuidar né E é isso aí Beleza Deu tudo certinho A moto Vou ligar Pra vocês na lenta aí Pra vocês ouvirem Tudo suave Tudo de boa É E é isso aí Agora a gente vai amaciar Esse motozão né Isso aí Vamos lá Janinho Ajuda eu aqui Só pra ligar na amaciar a lenta Aí só Com pressão Fihão Fihão Bateu, pegou Aí ó Caladinho Caladinho pai Caladinho ó Aí ó Aí ó Ó o homem aí ó É nóis Ó o artista Ó o artista É nóis Ó o artista aqui que faz A arte ó Aí ó Ó o artista Ó o artista E aí boy Uai boy Mas você não falou que o bagulho Ia parecia uma Ducati Não De velocidade Lógico Vá Velocidade Você tava só querendo Você tava me zoando Vai conferir aí Vai ver Velocidade né É Aí ó A moto ficou mais silenciosa Do que tava antes É A melhor coitinha no pano Aqui que a vigilância Não É Não 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 pode falar não Não pode falar não É Então é isso aí A moto ficou aí de boa Eu vou voltar Mais perto de casa já E mostro pra vocês melhor Tá mas ó Agradecer o boy aí Boy 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 Toca aí boy É fi É nóis Boyzica Você precisar de qualquer coisa For da região de Ribeirão Preto Quer preparar motosão Motor brabo Motor brabo Olha aí ó O homem é brabo É brabo motos Vai lá É Inscreve no canal Isso Ele tem o canal aqui O canal tá Na descrição Compartilha Só conteúdo massa Verdade E você que é da região E precisa aí Preparar a sua moto Só entrar em contato com o boy Chama ele lá no canal dele E É isso aí Beleza Se precisar de alguma coisa Também alguma peça Da autogiro For da região Só me chamar também Que a gente tá aí Montamos o motosão Bora Amaciar ele bonitinho Só alegria né É A gente espera né Tucatão aí Tucatão É o Monster né É o Monster É o Monster Ou é V4 V4 rapaz É o bicho é brabo Escapamento Esse escapamento É Termione Eu coloquei o GRS ali Só pra brincar Mas é Termione E esse motor aqui é a Ducati Entendeu Supermono É a Supermono Entendeu 160 Para as caras Ah Esquece Ixi ZX6 Não vê nem a sombra Já fiz o teste Beleza Então galera É isso aí Vou dar uma leve aceleradinha Aqui ó Ó O bagulho tá taxado Meu amigo Isso é louro É Uma coisinha que eu tenho pra falar aí galera É que A taxa aumentou bastante É E provavelmente eu vou ter que usar um pouquinho mais de álcool aí Pra compensar Tá Deve tá com o que? Uns 10 de taxa boy Não sabe Não tem como dizer né Não tem como dizer Mas é Mas aumentar aumentou né Taxa aumentou Taxa aumentou O certo aí é tirar o motor daí né Fazer a medição certinho É Mas beleza então Galera boy É nóis hein Falou É o homem é brabo O homem é brabo O louco O que que é? Desgrita aquilo aí Voa porra Caralho Olha o tamanho daquilo Olha você é louco A borboletinha Brevemente nas pistas Depois de amaciar E só Opa E é nóis hein Falou galera Não tem nem Há Paso É Paso Tchau, tchau. 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 Tchau.